E aí galera, beleza? A gente tá aqui na rua, né? Dando uma voltinha com o Maui Né? Diegão tá ali com o Fodorinha E o seguinte, Maui, ele não tem muito costume de ficar andando Ne guia, tipo de coisa que ficava mais Ne canil, né? Dá pra ver que ele tem medo de moto Medo de carro, tem medo de gente estranha, né? Então aos pouquinhos a gente vai tirando esse medo dele, né? Olha só o bichão aqui, né negão? É muito carinhoso, é um doce de cachorro Gostei muito, né negão? Safado Bora E o bom é que ele tá cheirosinho, a gente deu um banho nele Deu um banho também de Pandorinha, né? A gente deu um banho também de Barão Deu banho nos cachorros Teve um rapaz que até comentou, né? No vídeo Falando que agora chegou o filhote Que eu vou deixar a Pandora de lado e tal Isso é a ideia, viu gente? Isso aí não tem nada a ver Que a gente cuida dos cães por iguais, ok? Sendo que agora tá meio apertado pra poder colocar eles lá Que agora tem bastante, né? Mas, se Deus quiser, em breve aí o canil já vai tá pronto na frente E a gente vai tá aí separando os cães, né? Agora mesmo, Larica tá ficando com a filhota, né? E Maui fica no dele Que é o primeiro, né? Que a gente tinha feito pra Pandora A Pandora fica mais solta do que presa E quando eu prendo ela Eu prendo junto com a mãe, né? Com a Akira Aí elas ficam de boa E aproveitando e dando um abraço A galera também de São Paulo Pessoal aí também de Recife Pessoal aí galera de Ceará Pessoal de Fortaleza Pessoal da Amazonas aí acompanhando também Ok? Pessoal também de Portugal E um forte abraço pessoal pra todos vocês Diegão, manda um salve pra galera aí Salve galera Diegão tá aqui Hoje o sol esquentou um pouco E olha que tá de manhã ainda Mas é isso aí galera Se Deus quiser Em breve aí, né? O canil vai tá pronto E além do mais Tem mais novidades chegando aí Nossa, é muita coisa, cara É muita coisa E graças a Deus Deus tá iluminando que as coisas estão dando certo Um abraço especial para o Maurício Maurício aí que quase me Me infartou Por causa que o Alex Trouxe o cão Aqui em casa, bicho E além do mais Um abraço também para o Alex Por ter Por ter me passado aí o Maui E Maui aos pouquinhos vai Se trozando Olha só, ele já tá de boa Com Pandora, né? Não tive nenhum problema com as cachorras Inclusive mesmo também com o Barão Ele ficou até de boa com o Barão Ele não ficou latindo o Barão Nem o Barão ficou latindo ele Os dois ficaram de boa E é isso aí Aos pouquinhos a gente vai Acostumando ele, né? Hoje eu já peguei eles Para dar uma passeadinha Vem cá, amigo E ele vai estar ficando aqui No caninhozinho De Pandora Soltar ele aqui Olha só Bonito, né? É legal Safada, mano E aproveitando, né? Mandando um abraço especial Para a galera que vem acompanhando o canal Bora Brasil Também aí No Instagram, né? Muito obrigado mesmo A galera que tá acompanhando Tá seguindo Quem não tá seguindo o Instagram É só clicar na descrição do vídeo Ou então clicar aqui no primeiro comentário Vou fixar aí Ok? Então você pode estar seguindo aí Que lá sempre a gente tá colocando as novidades Muitas vezes antes de aparecer aqui no canal Bora Brasil A gente tá divulgando lá, beleza? Então a galera que gosta do canal Bora Brasil Gosta de acompanhar É só tá seguindo aí no Instagram E também no Facebook Pra tá aí vendo as coisas em primeira mão Beleza? E a gente tá aqui com Pandorinha, né? A gente deu uma passeadinha Vem cá, nega Pega a filhotinha A filhotinha tá aqui mordendo tudo Olha só Você foi, Pandora? Deixa eu me teto Pandora tá aqui doidinha querendo brincar com ela As duas tá aqui no quadro Daquele jeito Eita! E essa daqui mostra tudo Tudo que ela vê ela quer morder Que ela fica lambendo, mordendo A gente vai estar, né? Pegando algo Pra ela ficar brincando Mordendo Mudar o foco dela Ficar mordendo tudo Que acha Morder apenas alguns objetos Mania de todo filhote Ficar mordendo a mão Vestir de coisa Isso aqui a gente vai tirar Pandora Também tinha essa mania Né? Carlos Lambert Mordendo brincando E a gente vai estar tirando Essa mania dela, né? Então Em breve Essa filhotinha Se Deus quiser Né? Ela vai estar grandona E vai estar aí fazendo Alguns vídeos bacanas Aqui no canal Agora é Brasil Né? Abraço aí para o Maurício Maurício, brigadão, cara Valeu mesmo de coração Pelo presente Gostei muito mesmo Ok? Muito obrigado também ao Alex Por ter aí Em passado Maui Né? A galera já estava perguntando Se ela é meu Agora sim Ela é meu, beleza? E aproveitando Um abraço especial Para a galera que comentou No vídeo passado Né? Alguns aqui Não vou falar para todo mundo Que é muita gente Mas um abraço especial Para o canal Lucy Maneiro Forte abraço aí para o canal Lucy Maneiro Também aí O JP do Grau JP Né? Também aí A Paula Lima Forte abraço para a Paula Também o Vinícius Correia Também o Bruno Silva Que que foi, nega? Ela não sossega, né? Também a Cristiana Cardoso Olha só, do beijão Coloquei ela no chão Tá cheirosinha Gosto de cheio de pinote O Turbo BR Eita, nossa senhora Que mais aqui? Oh, mas ele tá morto Tem demais Olha, morto pra caramba E deixa eu ver aqui O Anderson O Anderson Maia E toda a galera E sempre acompanhando O canal Bora Brasil Também em Recife Galera de Salvador Um abraço para a galera Da Bahia Acompanhando o canal Bora Brasil Ok? O pessoal também O Facebook Né? Deixa eu ver aqui Umas pessoas aqui Que estão me acompanhando Seguindo aqui no Facebook Mandando um salve para a galera Sempre aí Dando aquela força Compartilhando Deixando sempre um like É muito importante Calma, nega Não, pô, calça Não, pô, calça Olha só Como é que tá As duas Olha O Boca as duas Já vim com a amiga É ruim que Pandora Tem umas brincadeiras Meio estovada Ela Ela pula em cima Da cachorra Com tudo Né? Agora ela sossegou Mais O Gorinha Tava até que a gente Olha como ela ficou Né? O que foi, nega? Tá aqui no ataque Esse saco de ração Aí? Vambora lá Deixa eu ver Que mais aqui Galerinha aí Que compartilha Bastante A galera que curte A galera que comenta A galera que interage Né? O Felipe Gama Também aqui A Lucimara Né? Deixa eu ver aqui Jonathan A Rose Rose da Silva Deixa eu ver quem O Diego Rafael Ué O Diego e Rafael Tá aqui Tá comentando É isso aí, cara É isso aí Além de participar No vídeo Ainda participa Ainda aí Compartilhando E comentando É isso aí, cara Isso aí Que é participação Mesmo Também aqui A Janaína Né? Forte abraço Para a Janaína Também A Mariana O Nuno Freitas Sempre compartilhando Um abração Para o Nuno Aí, né? Muito obrigado Deu um pregado No pé Deixa eu ver O que mais aqui É A Rejane Forte abraço Para a Rejane Também O Victor A Rosa Rosa Ângelo Muito obrigado E sempre compartilhando Participando Muito obrigado Meu de coração Ok? Um salve especial Aqui para a galera Aqui também O Pascoal Né? Pascoal Aí sempre acompanhando Também Forte abraço Para o Pascoal Também O Henrico Também aqui O Ebert Deixa eu ver aqui Um abração E um beijão Também para a Aninha Ok? Forte abraço E um beijão Para você Ok, Aninha? Um abração Também aí Deixe-me ver aqui Para o Washington Santos Sempre acompanhando Muito obrigado Valeu mesmo De coração Também o Gustavo Silva Valeu Gustavão Muito obrigado Mesmo Também o Charles Também o Eduardo Também o Emerson Também aqui o William Deixe-me ver aqui O Moisés Moisés aí que me ajudou Também O que é isso? Olha só o cara Tá mordeiro Tá mordeiro? Tá mordeiro Me ajudou Se mordeiro Coitado Um abraço Também Para o Moisés O que é que o Moisés Me ajudou Também na formatação Formatação Aqui do computador Ficou bacana Agora Ficou filé Tá mordeiro A sua narra Mordeiro o calcanhar Quer ver? Mordeiro o calcanhar É mania Mania de filhote Cada vez que você mexe com o pé É mais aquele mordeiro Que ela tá brincando E nem dói Que divino Ela mordeu o meu calcanhar Também doeu Deixe-me ver aqui Um abraço Também para Lé Carvalho Também aqui Para Ramon Silva Também aí Deixa-me ver aqui Antônia Paiva Olha Pandora Pandora tá Pandora tá estressando Aqui com a cachorrinha Porque a cachorrinha Tá pregando o dente De Pandorinha Mas é isso aí Na pele não Não Pandora Relaxa Ela é filhotinha Não vai apelar com ela não Pandora apelou Ela também O negócio dela É que ela morde muito Ela morde tudo Que ela vê Ela quer morder Ela vai na perninha De Pandora E prega o dente Pandora apelou com ela Mas graças a Deus Não morde Vocês viram aí Que ela só rosna Mas não mordeu não É um abraço Aqui também Deixa-me ver aqui Para Joelma Também aqui Para o Kaique E toda a galera Também de Monts Claros O pessoal também Um abração Para o Gabriel Freitas Cara eu te esperei No aeroporto E você não foi Você furou com nós Então galera Forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beleza Não esquece não Deixa aquele like Compartilha para ajudar E segue a gente aí Nas redes sociais Fiquem todos com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma